O que foi errado ali, foi ele botar o Rony de centroavante. O Rony não é... O Abel Ferreira, vou até tirar o boneco, porque acho que aí ele vai conseguir chegar melhor, né? É melhor? É, eu tiro as boliquinhas do zóio. Olha aqui, ó, na bolinha do meu olho. Como é que você me põe o Rony de centroavante? Você tem o Willian, mano, no time você vai botar o Rony de centroavante? Você tá maluco? Aquele maluco aí, igual vaca louca, só sabe correr, mano. Você vem botar ele de centroavante? Pô, para, tio. Estilo Mirandinha? Mirandinha, Euler. Pô, ele só sabe correr, né? Oitor, o que jogou com o centroavante, né? Ah, não jogou mal. Ele é ponta, ele joga na ponta, fazendo um facão pra dentro e outra. Se ele fizer um facão pra dentro e tocar a bola, que foi no jogo contra o... Golfinhos. Contra o Delfim, é. Porque ele fez duas jogadas dessas, ele deu duas assistências. Essa é a jogada dele. Sabe qual foi o problema do Rony? O problema do Rony é que ele quer ser o protagonista depois que o Dudu saiu. Não, eu quero ser o protagonista. Meu irmão, só joga a bola. Seu papel é jogar na ponta, faz a jogada. Fez o facão no primeiro, passou no primeiro, põe pro meio da hora pra quem tá chegando, acabou. Você não precisa ser o cara que fez 22 gols. Se você fizer 15 assistências, tá ótimo do mesmo jeito, mano. Não quero que você faça 25 gols. Mas só faz assistência. Só quero que o time ganhe. Agora, só pra você ficar que nem uma vaca louca aí, ficar correndo, cavando falta, cavando pênalti. Ah, se ferrar, mano. Vai embora, tio. Gasta dinheiro à toa, mano. Eu fico puto com esse bagulho aí, mano. Também que vocês ficaram iludidos contra o... É, mano. Foi uma das malhas iludidas. Eu não fiquei tanto iludido porque eu já tava desconfiado com esse cara aí, mano. E o Mal Palmenas é extremamente iludido. Depois daquela do Diogo Barbosa lá, que tomou o gol lá contra o Cruzeiro. Contra aquele pé de breque lá, aquela tirissa que tá no Grêmio, não tá fazendo porra nenhuma também. E aí, agora foi a mesma coisa. O Rony não fez nada no Clash Paranaense. O único jogo que ele jogou bem foi aquele jogo contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. E ele só deu o disparo no gol. Ele só disparou do meio campo até o gol. Porque o Cirino... Só carregou a bola. O Cirino carregou a bola. Deu um drible de letra pra deixar ele na cara do gol. Foi só isso que ele fez no Clash Paranaense. Aí já falou, não. Vamos contratar esse cara. Eu não sei onde o Palmenas fez esses bagulho, né?